Olá, hoje eu vim mostrar para vocês o tingui, a magônia pubensis. Possui outros nomes populares como mata-peixe, pau-de-tingui, timbó, timbopeba, timbó-do-cerrado, tingui-assu, tingui-de-cola, tingui-capeta. Tá aí essa árvore da família botânica sapindácea, que possui como característica essa cápsula globosa e possui folhas compostas imparipinadas, que são com foliulos alternados, foliulos opostos, contendo três a seis pares de foliulos. O tingui, ela é uma árvore do cerrado brasileiro, apesar de ter muitas sementes, não existem tantas árvores assim no cerrado. Segundo Correia, em 1979, a infusão da casca do tingui serve para tratar úlceras em cavalos originadas por picadas do inseto. Essa mesma infusão da entrecasca serve para capturar peixes. Daí o nome, o termo tingui, que vem do tupi-tinguia, que embriaga peixes. E o termo tingui-jar, que significa intoxicar. A fonte é de Silva Júnior, no Guia do Campo, sem árvores do cerrado. Tá aí, pessoal. Ele possui esse tronco de cor cinza amarelado, áspero, e é uma árvore que pode chegar de cinco a nove metros de altura, e o tronco de vinte a trinta centímetros de diâmetro. E bastante ressalto que ele tem uma indicação para praças, para parques e jardins das nossas cidades, devido a ser uma árvore ornamental. A característica principal é esse fruto com essa cápsula globosa. Ela é uma cápsula lenhosa, de cor amarronzada, e no interior dela existem inúmeras sementes. Elas são sementes aladas, de cor acastanhada, quando estão maduras. Tá aqui, o fruto do tingui. Quando a gente abre ele, pessoal, ele é um fruto bem interessante. Ele não é comestível, não é um fruto comestível, tá? E ele é um fruto que, em seu interior, existem inúmeras sementes que dá para ser utilizado. A semente do tingui também dá para ser utilizado em ornamentação. Tá aqui o fruto, vamos abrir ele para a gente ver o que tem no interior, tá? Aqui as sementes, como elas não estão completamente maduras, elas estão com a cor mais clara, mas a cor normal, ela é uma cor de palha, tá? Ela é uma cor acastanhada e ela é alada. Ou seja, ocorre a dispersão das folhas, ela é feita pelo vento, tá? Apesar de ter muitas sementes em cada fruto, no interior de cada fruto, que a gente está vendo as sementes, tá? Então, a gente vê que elas são aladas, que elas podem ser dispersas pelo vento. Apesar de ter muitas sementes, aqui no Cerrado a gente não encontra tantas árvores, tantos tinguis. A utilização da entrecasca do tingui serve para capturar peixes. Foi muito utilizada para capturar peixes. Apesar dela ser tóxica para peixes e mamíferos, ela não é tóxica. O peixe que é consumido, que foi capturado, não é tóxico, não se torna tóxico para o ser humano. Aí, pessoal, se você está gostando dessas imagens, se você está gostando do vídeo, dá aquele joinha, aproveita e faz a inscrição no canal. Quase toda semana a gente está aqui no Cerrado para trazer essas curiosidades para vocês. No canal existem inúmeros outros vídeos, tá? Para a gente mostrar essas curiosidades, fazendo com que ocorra a conscientização para que ocorra a preservação do Cerrado. No final do vídeo eu vou mostrar algumas fotos dos frutos aí do tingui e da fazenda que a gente fez esse vídeo, que é na cidade de Jandaia, que fica no interior do estado de Goiás, tá? Então, deixo aqui meu abraço ao proprietário Silvio, que autorizou a filmagem do tingui. Tá aí, pessoal, essas fotos. Se você gostou do vídeo, gostou da edição, que deu trabalho, pessoal, foram inúmeras pesquisas para passar essa credibilidade, essa confiança para vocês, tá bom? Então dá aquele joinha, fica com Deus, muito obrigado. Tá aí imagens da fazenda que a gente ficou, tá bom, pessoal? Então a gente prefere uma coisa mais séria para que possa passar credibilidade, possa passar confiança, tanto para vocês quanto para alguns pesquisadores. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.